Hoje quero falar-vos de um autor de banda desenhada, ele não desenha, mas escreve os guiões e provavelmente vocês se calhar já ouviram falar sobre ele. Estou a falar de Alan Moore. Ele é conhecido por Watchmen, V for Vendetta, entre outras. Ele realmente tem uma obra muito extensa, mas não é das obras mais... as obras normalmente são muito fáceis de ler. Primeiro porque tem imenso texto e depois porque os conceitos que ele muitas vezes aborda não são tão fáceis de acompanhar como outras bandas desenhadas. No caso de Watchmen, e existem depois ainda outras histórias, esta é a original, no caso de Watchmen ele quer criticar os super-heróis que estavam tanto na moda nos anos 50, 60 e 70. Porque muitas vezes os super-heróis seiam impunes com tudo, podiam fazer tudo aquilo que lhes apresia e ninguém os vigiava. E é sobre isso que esta obra reflete. Se não estão habituados, se não nunca leram os livros típicos de banda desenhada, os livros de Spider-Man, Thor, Capitão América, entre outros, às vezes torna-se, o super-homem, Batman, torna-se um pouco difícil perceber o que é que Alan Moore queria criticar com este livro. Mas vale a pena, é uma obra de reflexão muito interessante. Ora, V for Vendetta, ou V de Vingança, em português, eu tenho dois porque eu criei o hábito de, quando estou fora do país, comprar um livro de banda desenhada. E, portanto, eu, quando estive na Alemanha, comprei o V... V, 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 D, T, A. Mas como é uma obra que se tem bastante texto e o meu alemão não é nada fluente, eu não percebi nada da obra em alemão e entretanto saiu há pouco tempo em português e eu na altura entretanto comprei, até porque ele estava num preço muito simpático, mas não me recordo se já li ou não, porque como vi o filme depois as coisas... há spoilers Ainda do Alan Moore tenho o From Hell, que é uma bestinha de livro com mais de mil páginas que conta-nos a história do Jack the Ripper, uma versão do que é que deveria ser a história do Jack the Ripper, é também uma história para além distância complexa, mete simbologia, é muito, muito boa e com o livro eu comprei também o Companion, em que tem mais coisas não só sobre a história que o Alan Moore escreveu, mas também com mais desenhos e com a pesquisa que ele fez para escrever aquilo que escreveu. Um outro autor que também é muito conceituado, Frank Miller, aquilo que por ele mais é conhecido é Sin City, provavelmente vocês já ouviram falar dos dois filmes que foram feitos baseados na banda desenhada, este é A Cidade do Pecado, é o único que eu tenho abaixo da série porque o filme compilou vários livros de banda desenhada, o Frank Miller inovou muito com o uso de desenhos preto e branco e o uso de apenas preto e branco, aliás, são livros muito violentos, eu estou a mostrar-vos as imagens, mas esqueci-me de dizer isso inicialmente. Frank Miller tem um estilo muito próprio, muito dele, ele também é o autor do 300 que também foi adaptado para filme e tem algumas obras também de Batman e o Sin City realmente é aquilo que é o meu preferido dele e eu gostava de ter o resto da série, mas ainda não o tenho. Bem bem, me parecia que ainda tinha aqui mais Alan Moore para vos mostrar, A Liga de Cavalheiros Extraordinários, portanto volume 1 e volume 2, em que temos vários personagens de livros fantásticos que fazem parte da Liga dos Cavalheiros Extraordinários. Se viram o filme, esqueçam tudo aquilo que descobriram no filme porque não tem nada a ver, isto é mil vezes melhor, mas também só vale a pena se vocês conhecerem as personagens. Temos a mina do Drácula, do Bram Stoker, temos o Alan Quartermain das Minas de Salomão, temos o Homem Invisível, temos o Mr. Hyde, do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, temos esta personagem que eu agora não me recordo do nome, mas que é das 20 mil éguas submarinas, pronto, e são assim as personagens principais, mas quer dizer, só vale a pena realmente pegarem nesta obra se conhecerem as personagens porque isto brinca muito com o passado das personagens e com a história original, mas está muito bem definido, ou não fosse Alan Moore. Marvel 1602, volume 1 e volume 2, escrito por Neil Gaiman. Nestes dois livros brinca-se um pouco com os super-heróis, essencialmente mutantes e vários personagens da Marvel, mas como se eles estivessem em 1602. Eu pessoalmente não gosto muito de arte e lá está, é uma daquelas obras em que as capas são mais bonitas que o interior, na minha opinião, obviamente. Uma das minhas séries preferidas, Hellblazer ou Constantino, existe um filme, existe uma série de televisão também e eu infelizmente só tenho um livro. Constantino ou Hellblazer, ok, visto já que a arte nem sempre, somente este, isto é um livro de horror. Tem insetos, portanto, se for algo que vocês não gostem, pronto, tem imagens como esta, portanto, demónios, seres demoníacos, pronto, Hellblazer é um pouco com isso e ele mete-os, mete-os no lugar. Ou não, às vezes, às vezes tem que fazer pactos com o demónio para conseguir salvar as outras personagens. Adoro, adoro, adoro esta personagem e é uma série que, entretanto, comecei a ler do início, mas que estou a ler em formato digital porque existem muitos livros, existem para aí uns 50 volumes, a minha parte deles não estão traduzidos em português, o que não há problema porque a língua original é em inglês, mas também não são assim tão fáceis de arranjar quanto ele. Também com seres demoníacos e infernos, personagens fantásticas, Hellboy do Mike Minola. O Mike Minola criou um mundo à volta do Hellboy que eu gosto imenso, infelizmente também só tenho um livro, mas há muita, muita coisa. E se virem os filmes, também são muito bons os filmes que foram feitos pelo Guilherme del Toro, são absolutamente fantásticos. E eu adoro, adoro, adoro a arte criada pelo Mike Minola também. Eu penso que falei um bocadinho maior de detalhe na tag Convence-me a Ler Graphic Novel sobre este livro e é daqueles que se gostam deste género de temas horror, folclore, quando digo folclore não é música folclórica, é histórias de folclore, histórias tradicionais ligadas um pouco de todas ao horror, então este livro é a vossa praia. O que é que eu vou falar a seguir? Bem, eu praticamente tenho dois livros de Batman, que é, aliás, este é o Cruzamento entre Batman e o Judge Dredd. Julgamento em Gotham. E a arte é fantástica. Estou a cair coisas lá dentro. É um pouco psicodélico a arte, mas é muito bom. Isto não é normal nos livros do Batman. E outro que é um dos meus preferidos de sempre, Azilla Harkham, que também é do Batman e é ilustrado pelo Dave McKean. E escrito por Grant Morrison, que também acho que é um ótimo escritor do Banda de Snowden. Dave McKean tem coisas fantásticas. Espera, estou a me esquecer. Tenho mais um que também é deste universo, mas que foge um bocadinho, que é Orquídea Negra, que é escrito pelo Neil Gaiman e ilustrado por Dave McKean. A Orquídea Negra é uma heroína do mundo do Batman, que estava ligada à Poison Ivy e a outros personagens. Eu queria mostrar-vos aqui. Mas estes livros são todos um bocado, fogem todos muito àquilo que é normal do mundo do Batman. E por isso mesmo é que eu gosto deles. Ui, ainda não chegámos a metade. A sério, eu tenho muito mais para vos mostrar. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Tchau!